Fala, bando de animal! O Slow Push, o que é? Onde vive? Do que se alimenta? Assista agora no Dicas do Tio Highlander! Pessoal, eu acompanho o grupo de Arena of Valor do Brasil no Facebook. O que eu mais vejo é a galera reclamando do time ruim, ADC lixo, Valheim Troll. Isso bem que Valheim é tipo o Yasu do Law, né? Tem um monte de main Valheim, mas só funciona quando tá no time inimigo. Enfim, eu trago pra vocês uma tática que é muito utilizada pelos Raelo de todos os mobas, mas que ninguém fala muito a respeito. É como se ninguém quisesse entregar aquele segredo que muda a vida da pessoa, saca? Eu tô falando do Slow Push. Tá, alguns já podem ter até ouvido falar disso, mas a grande maioria não faz nem ideia do que se trata, e é por isso que eu tô trazendo esse vídeo hoje. Antes de entrar nesse assunto, eu preciso que você entenda o seguinte. Torre nesse jogo derrete igual manteiga em frigideira. Pior que isso, o que ganha jogo é derrubar a torre e destruir a base. Você consegue entender isso, ô mongolão? Com isso em mente, o que fica claro na sua cabeça? Merda nenhuma, né, seu demência? Mas eu vou iluminar suas ideias. Você sabe que minions também derrubam torres, sabe, né? Você sabia que você tem wave de minion saindo da sua base? Você também sabe, né? Então por que diabos você não usa isso a seu favor ou seu noob? O Slow Push em seu conceito é exatamente o que o nome quer dizer, empurrar devagar. O controle de wave nesse jogo é tão importante quanto nos outros mobas. Então eu te pergunto, você sabe setar a sua wave pra puxar a seu favor? Eu não tô falando de matar todos os minions e carregar eles até a próxima torre, não. Tô falando de estratégia. Como fazer o Slow Push? O Slow Push é bem simples e eficaz, mas ele só funciona a partir de um certo momento do jogo. Quer dizer, ele funciona melhor a partir de um certo momento do jogo. Esse momento é quando você já destruiu a primeira torre inimiga da sua lane. É uma situação bastante específica, mas que pode te trazer muita vantagem. Você já derrubou a primeira torre do seu time inimigo e o seu oponente foi pra base. Ou você viu que ele tá aparecendo em outro local do mapa. Se as waves estiverem iguais, esse é o momento perfeito pro Slow Push. Se você ainda não sabe, as waves no Arena of Valor são compostas por 3 minions. 2 melee e 1 ranged. Ou 2 porradeiro e 1 maguinho, se você preferir chamar assim. O que você precisa fazer é matar o minion maguinho e tirar metade da vida de um dos porradeiros. Assim que você fizer isso, você já pode sair pra outra lane. Vai ajudar o seu time em outra rota. A sua wave de minions vai conseguir matar a outra wave e avançar um pouco. Quando chegar a segunda wave do inimigo, a sua wave já vai ter andado um pouquinho. E ainda vai estar completa. E pra melhorar, a sua segunda wave vai se juntar àquela sua primeira wave. Você já vai ter então 6 minions contra 3 do inimigo. Quando a sua wave de 6 minions matar a wave de 3 minions do inimigo, eles vão estar chegando na torre inimiga. E a sua terceira wave vai estar se juntando àquela primeira wave que tinha 6 minions. Que vai estar com os 5 agora, talvez, ou 4 até. Nesse exato momento, você está forçando o time inimigo a fazer uma escolha. Volta 1 ou 2 pra limpar aquela wave e defender a torre. E aí te deixa na vantagem de lutar 5 contra 4, até 5 contra 3. Ou é melhor eles lutarem 5 contra 5 e ter 6, 9 minions batendo na torre deles. Seja qual for a escolha do seu inimigo, você vai estar levando vantagem. Então é isso, galera. Essa é a minha dica. Se você vai rotacionar e está nessa situação com a torre do inimigo down, sem ninguém lá pra puxar a wave, faz o slow push e vai ajudar a outra rota com a vantagem de forçar o inimigo a errar. Na minha opinião, é assim que se ganha esse jogo. Forçando o seu time inimigo a errar. Se você gostou dessa dica, se inscreve nessa bagaça aí, que em breve eu vou trazer um guia pra ADC, eu vou trazer alguns outros guias, porque, meu irmão, como tem mongol reclamando de ADC nesse jogo. Meu Deus. É isso, gente. Até a próxima. É nóis. Tchau, tchau.